Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai ensinar pra vocês uma massinha muito fácil de fazer, muito prática. A gente não compra massinha aqui, a gente só faz a nossa própria massinha porque fica mais legal ainda. E a gente só vai precisar de quatro coisas que você já tem em sua casa. Você vai precisar de... o que é isso? Kisuki. É aqueles sucos em pó. Aí você vai precisar da cor que você quiser. A gente tem aqui o de uva, então roxo. A gente já fez com laranja, já fez... O de limão fica bem clarinho por causa da tonalidade. Mas você pode escolher colorido, que dá super certo, tá bom? Você vai precisar de... Tu sabe o que é isso, filha? É o quê? É o trigo. Isso, trigo. E o que é isso? Sal. Sal e... E água. E água. Pronto. Só isso que você já tem na sua casa. E uma vasilha pra colocar dentro. Se você quiser fazer muita massinha, você dobra o valor dos ingredientes, tá bom? A quantidade. Então a gente vai usar meia xícara de trigo. Vamos colocar aqui. Meia xícara. Meia xícara de trigo, ó. Malu vai botar. Quem tem alergia a essas massinhas normais, essa não dá alergia, tá? Ó, você vai precisar de um quarto de xícara de água. Meia colherzinha de sal. E meio pacotinho, só meio, tá, filha? Pronto. Meio pacotinho desse aqui, de qualquer marca. E agora, mãos à obra. O cheirinho tá bem gostoso. Deixa eu passar aqui, filha. Mãos à obra. Pra misturar tudo com a mão, pra fazer a massinha. Caso fique seco, você vai acrescentando mais água. E se ficar muito mole, você vai também acrescentando mais água, tá? Sem mistério nenhum. É só mexer, ó. Vai, filha. Mão amassa ou tu quer esperar ficar pronto? Esperar pra ficar pronto. Ela tem agonia de... De coisa assim, melequenta. Então ela sempre prefere... Na primeira vez que eu fiz, ela meteu a mão na massa. Mas ela não gostou. E aí, ela sempre pede pra eu fazer quando eu termino, que fica na textura já de massinha, é que ela brinca, né, filha? Deixa... Ó, super fácil. Só amassar e misturar tudo, né, amor? O cheirinho tá muito bom, ó. Cheira. De uva. Cheiro de uva, filha. Então, pessoal, olha a massinha dela. Olha a textura. Deixa eu mostrar bem pertinho. Muito legal. Fica parecendo massinha Play Doh. Bem, ó... Ela não gruda na mão. Caso você guarde... Pra você guardar, você tem que guardar numa embalagem que seja com tampa, pra ficar... É... Pra ela não endurecer. Caso ela fique molenga, no outro dia, você bota um pouquinho mais de trigo e tá resolvido o problema. Mas se você armazenar direitinho, não dá problema nenhum. E o cheirinho é ótimo, ó. E aí, ela brinca aqui na mesinha com os cortadores dela, né, filha? Aí, fazendo bichinhos e tudo mais. Essa massinha dá pra você fazer em festas de aniversário, como oficinas mesmo, durante a festa. Porque gasta poucos ingredientes, suja muito pouco e dá pra criança brincar à vontade aí. Ainda dá pras crianças levarem pra casa como um brinde da festa. Então, fica aí a dica e a sugestão pra vocês, tá bom? Diz, dá um... Dá um joinha aí, pessoal. A gente quer estar aqui no canal, tá bom? Beijo e até a próxima.